O governo se repara o contrato com a companhia Lima durante a gestão de lixo e a cidade dele. O governo se repara o contrato com a companhia internacional China Harbour e a gestão de lixo e a capital dele. O contrato com a companhia Lima se usa a máquina e a cidade dele. O contrato com a companhia Lima e a gente avança o projeto. Sem benefício comparar com equipamentos mais modernos. Então, agora, manualmente, o trabalhador se faz com lixo e a cidade dele, mas o equipamento moderno, quando a cidade dele, 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 a cidade dele. Primeiro, que a cidade dele é um grupo de AKS, onde o A CIDADE NO BRASIL Enquanto o Tinané governa logo o orçamento da Companhia Lima, o de Halos estão listo e a cidade de Lili, a moto do dólar americano, milhão e dares. Abraão Amaral, Díamon.